Um homem foi preso suspeito de cometer pelo menos 21 assaltos em Porto de Galinhas e Pojuca. Segundo a polícia, as principais vítimas dele eram mulheres. Inclusive tem imagens dessas ações criminosas. Veja. A investigação da Delegacia de Porto de Galinhas durou quatro meses. De janeiro a abril deste ano, 21 inquéritos de roubo apontaram a participação do mesmo autor, Ronaldo Washington dos Santos, de 27 anos. Ele foi preso na última segunda-feira através de um mandado de prisão temporária. No momento a gente tem 21 inquéritos contra esta pessoa, o que equivale no mínimo 50% dos roubos deste quadrimestre até o momento. Porém existe a possibilidade desse número aumentar, tendo em vista que nós temos dois registros de roubo, ainda para analisar se houve ou não a participação dele nesses roubos. Em uma das oportunidades ele abordou a vítima sem capacete. Então essa aí ela afirma categoricamente que realmente ele era o autor do roubo. Outras cinco também já o reconheceu por características e até mesmo também afirmam categoricamente que era ele, não tem dúvida em relação a ele. Esses vídeos divulgados pela polícia mostram duas ações praticadas pelo assaltante. Numa delas, o suspeito aborda duas mulheres que saíam da praia com uma criança. Essas eram as vítimas preferidas do homem que sempre agia com uma moto preta. O veículo foi apreendido. Ele rondava o local, estudava a localidade e a vítima que estava mais vulnerável ele acabava fazendo a abordagem. Essas vítimas têm como característica algumas pessoas turistas, algumas turistas e outras que são funcionárias de alguns hotéis da localidade também. Existia uma predileção do Ronaldo por vítimas do sexo feminino. Ele sempre utilizava a mesma forma de abordagem, colocando a mão para trás e fazendo a menção de que iria atirar naquela pessoa em caso ceifar a vida dessa pessoa se não entregasse seus pertences. O suspeito sempre fazia menção de estar armado, mas não exibia a arma para as vítimas. A polícia acredita que com a divulgação da foto de Ronaldo, mais pessoas procurem a delegacia de Porto de Galinhas para reforçar os inquéritos. Existem alguns registros que foram feitos também em Serrambi, a qual também é nossa área de circunscrição. Mas o ponto central e o ponto fucral que ele procurava atuar era no centro de Porto de Galinhas. Nós esperamos outras vítimas e nos procurarmos para nós darmos andamentos a novos inquéritos. Bota só a imagem dele, por favor, um pouquinho mais na tela. Eu sei que a gente mostrou muito, mas é sempre bom a gente mostrar mais ainda. O quanto mais o rosto desse homem estiver na televisão, melhor. Se ele tem o registro, se a polícia contabilizou cerca de 21 assaltos e pode ainda ter novas vítimas, se você, por acaso, foi vítima desse homem, pode ligar para esse número aí, que é o Disque Denúncia. É o 3421 9595. Você não precisa se identificar na hora. Se você quiser levar à frente, você vai lá e você faz o boletim de ocorrência para esse homem ficar preso ainda mais tempo.